Fala, galera linda do meu coração! Enfim, que hoje, chegou o grande dia de realizar desejos de fãs. Eu juro pra vocês que desde que eu criei o canal, eu recebo todos os dias mensagem pra fazer esse vídeo. Eu não sabia nem direito do que se tratava, aí eu fui procurar e descobri que é um quadro do canal Que Diabos, da Lilian, e eu achei muito interessante. Como todo mundo tá me pedindo realmente muito, 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 eu decidi sentar aqui e realizar os desejos de vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, e foi lá que eu postei uma fotinha pra vocês. Ó, tem uma foto, legal que vocês tão vendo o prédio na frente, porque... No momento eu tô contando com a luz do dia mesmo, eu ainda não comprei luzes e essas coisas assim. Uma ótima youtuber, né galera? Mas enfim. Até então, 19 horas de foto tem 22 mil comentários. Eis que foram selecionados alguns, e alguns eu vou simplesmente jogar pra cima, botar o dedo, e o que caiu, caiu. Primeiro pedido. Primeiro pedido é meu. Vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo, que se bater meta de 70 mil likes, eu faço realizando desejos versão 2. Comenta nesse vídeo maravilhoso e se inscreve nesse canal. Primeiro pedido. Oficializar o fã clube me mandando um vídeo. Pedreirinha Fitness. Oi meu amorzinho, tudo bem? Estou aqui pra te dizer que este fã clube está oficialmente oficializado. E você está no meu vídeo. Beijo. Oficializado. Com carinho. Com carinho. É isso. Dois. Eu queria um delineador. Um gatite. Vamos comprar um delineador pra um gatite. Só um detalhe que o comentário de baixo eu vou ler. Meu amor, eu quero primeiramente que você seja feliz e lhe abençoe, acho que a Deus lhe abençoe, e lhe dê forças pra passar por essa nova fase de sua vida. Todo o sucesso do mundo pra você. Eu amo vocês, sério gente. Vocês são muito, muito incríveis. Vamos lá. Vamos procurar um delineador. Delineador, caneta delineadora para olhos. Eu sempre uso caneta delineadora. Finalizando compra. Pedido realizado com sucesso. Parabéns, linda. Você ganhou um delineador. Uhul. Me sentindo muito Papai Noel. Ho, 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 ho. Feliz Natal, galera. Então, eu tenho um canal no YouTube e queria muito que você divulgasse meu canal. Por favor, realiza meu desejo. Te amo. Atenção, galera que está assistindo esse vídeo. Procurem. Tamara Nayara. No YouTube. Ó, é este canal aqui. Foca aí. Sigam ela. Quer dizer, se inscrevam no canal dela. Olha que linda. Sou o BV. Meu material escolar de 2019. Reagi nos meus inscritos dançando funk. Maravilhosa. Linda. Parabéns pela iniciativa de criar o canal. E espero que a minha divulgação te ajude. Próximo. Me dá o livro O Milagre da Manhã. Caraca, mano. Eu tenho esse livro. Inclusive, eu não só tenho o livro, como eu tenho o diário dele. Ó, O Milagre da Manhã e o diário dele. Eu amo. Fica uma dica pra vocês de uma mudança de vida graças a um livro. Esse livro mudou muito minha vida. Não estou acreditando que eu perdi a gravação de tela. Enfim, galera. Eu perdi a gravação de tela. Não sei por que parou isso aqui. Enfim, vou começar a partir daqui. A gravar a tela pra vocês de novo. Eu perdi a tela. Não sei por que. Se bloqueou o celular ou alguma coisa assim. E não salvou. Ah, eu vou mostrar pra vocês as mensagens. O Matheus coloca na... Coloca na telinha. As mensagens do que eu... Do que eu já tinha feito. Enfim. Vamos ver. Vamos pagar o livro da Ana Guiar. E... Obrigada. Confirmação do seu pedido enviada. Pronto. Realizamos mais um desejo lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos para o próximo. Ianara. Carol, você poderia me mandar um vídeo mandando beijos? Meu nome é Ianara. Por favor, te amo. Sou linda. É óbvio que eu posso, Ianara. Sou linda. Ianara. Oi, Ianara. Sou linda. Tô aqui pra te mandar um beijo. Que você pediu. Tô realizando o seu desejo. Obrigada por me acompanhar. Obrigada pelo carinho. Beijo. Obrigado para Ianara. Ai, que linda. Próxima. Carolina CVT. Eu quero uma pizza. Ô, Carolina. Tanta coisa pra pedir. Você me pede uma pizza? É mal de nome, né? Só pode ser. Porque euzinha pediria uma pizza também. Carolina CVT. Vamos lá pegar seu endereço, querida. Uma pizza está chegando pra você. CVT. Ela sempre comenta meus stories de comida. Temos algo em comum. Não deve ser o endereço. Por favor. Eu vou escolhendo uma pizza pra essa menina. Será que tem pizza essa hora da vida? Bom, enquanto ela não me coisa, tá aqui, ó. Vou mandar uma pizza pra ela. Assim que ela me responder, eu mostro pra vocês. Vamos para o próximo. Quero que você me mande um áudio no direct. Sou fã do seu canal desde o início. Meu nome é Maria Luíza. Ai, que bonitinho. Oi, Tia Maria. Oi, sua linda. Tudo bem? Me fala aí a Carol. Ah, mentira. Enfim, Maria Luíza. Obrigada por me acompanhar. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estar participando e ter feito um pedido tão fofinho. Obrigada de coração. Beijo. Carol. Quer dizer, quero que você me siga e comente uma das minhas fotos, por favor. Luna Belli. Claro, meu amor. Seu pedido é uma ordem. Luna Belli. Seguir ela e curtir as fotos dela. Ai, mas é óbvio que eu vou curtir. Nossa, ela é linda. Você é uma bonequinha. Que coisinha mais lindinha. Que fofinha. Vou comentar nessa fotinha a coisa mais linda. Ela é lindinha demais. Ufa. Ufa. Ufíssima. Meu desejo é você me chamar na videochamada. Entrando em contato. Entrando em contato. Entrando em contato. Não participou. Ligar novamente. Eu vou ficar muito triste. Me atente, Lelê. 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 Tudo bem? Não participou. Ah, que pena. Tudo bem. Vamos pro próximo. Eu queria um par de tênis pra ir pra escola. Pode ser de qualquer marca. As aulas estão próximas. Manda beijo. Que fofinha. Óbvio que eu vou te dar um tênis pra ir pra escola. Oi, linda. Manda sua numeração e seu endereço. Vamos procurar um tênis pra ela. Tênis. Femenino. Inclusive, eu tinha visto um ontem. Esse. Que eu achei tão lindo. Achei tão escola. Eu queria ir pra escola com tênis assim. Menina, você é louca de ter ido naquela manicure. Eu amo. Amo. Quando vocês assistem meus vídeos no YouTube e vêm conversar comigo no Instagram. Amo, amo, amo. Responde, Alice. Dois mil anos depois. Vamos ver aqui. A Alice Maria respondeu. Pode ser esse aqui. Ah, ela quer um converse. Sim. Escolhi um lindinho pra você. Um lindinho pra você. Será que ela vai gostar do que eu escolhi? Eu achei tão fofinho. Tão fofinho. Ah, eu vou dar esse que eu gostei. Eu vou dar esse que eu gostei em vermelho. Pode ser? Que eu gostei muito. E a numeração dela é 36. Vamos ver se tem 36. Tem 36. Eba! Uhul! Ai, meu Deus. Que linda. Ela tá falando que tá chorando. Seu pedido foi realizado com sucesso. Sufada madri... Frada madrinha. Fada, Carol. Ai, que bonito! Te amo. Ai, sua linda. Vou até mandar uma foto pra ela. Ai, sua linda. Obrigada. Sério, eu tenho vontade de amassar vocês. Vocês são muito fofinhos. Bom, gente. Acho que esse vídeo eu já passei dos limites de tempo. Já que eu tive probleminhas aí pra comprar. Probleminhas com cartão de crédito e tal. Mas... Deixa eu ver se a menina da pizza me respondeu. Carolina ainda não me respondeu. Mas, enfim. Eu vou mandar uma... Uma pizza pra Carolina. Da sabor que ela quiser. Assim que ela me respondeu. E, antes de finalizar, vou fazer o seguinte. Eu abri a foto aqui. Eu vou abrir os comentários. E eu vou girar pra baixo. E apertar em um. Fechou? 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 Tô girando porque a internet, ela não tá colaborando. Vocês podem ver que está rolando comentários pra baixo. Eu vou fazer vários pra baixo. Pra ser mais justo. Né? E... Vou apertar. Não dá pra focar? Me passa seu número. Tudo bem. Oi, tia. Ai, que linda. Oiê. Passar meu número. Te passar meu número como você pediu. Mas não passa pra ninguém. Por favor. Fechou? Então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Comenta, se inscreve. E eu vou fazer de novo. Eu amo muito vocês. Tchau.